Música Olá, o resumo da semana está no ar. Parlamentares aprovaram um projeto que autoriza a Prefeitura a contratar empréstimo de 800 milhões de reais junto ao BNDES. Esse dinheiro será utilizado no setor de mobilidade urbana. O projeto foi elaborado pela Comissão de Justiça e Redação aqui da Câmara. Esse empréstimo será utilizado para obras de infraestrutura viária da cidade. Com os 800 milhões, a Prefeitura pretende investir em mobilidade e acessibilidade. Com a chegada das Olimpíadas no Rio de Janeiro, a Câmara Municipal promoveu discussão no plenário da Casa sobre questões ambientais. Veja como foi. O debate foi presidido pelo vereador Renato Cinco. Ele falou sobre os danos ambientais na cidade que se prepara para as Olimpíadas. A gente vive um momento limite em que o planeta demonstra claramente que não suporta mais um modelo de desenvolvimento que pressupõe recursos infinitos, uma capacidade de regeneração infinita do nosso planeta. Para esta bióloga é preciso um novo planejamento ambiental em que a sociedade seja mais participativa. Se a gente quer um sistema de unidades de conservação da natureza efetivo, racional e que possa ser efetivamente gerido com a participação da sociedade, nós precisamos de um outro modelo. Já para esta ambientalista, a sociedade precisa se unir para salvar o meio ambiente. A gente tem uma oportunidade fantástica de tentar construir uma cidade que esteja vinculada às moradoras e aos moradores, a esse conjunto de lutas e ao mesmo tempo a uma concepção que é muito mais ampla de justiça social com justiça ambiental. Nessa semana, em apenas 12 horas, três policiais ficaram feridos e dois foram executados. Só nesse ano, mais de 30 PMs foram assassinados. Aqui na Câmara Municipal, a vereadora Leila do Flamengo solicitou um minuto de silêncio em homenagem aos policiais mortos. Hoje os nossos batalhões, eles atravessam uma dificuldade efetiva. Já o vereador Edson Zanatta lamentou a violência contra os policiais. Os policiais são alvos constantes, especialmente nos momentos em que estão de folga ou a caminho do trabalho. Pouca gente sabe, mas no Instituto Nise da Silveira, localizado no bairro do Engenho de Dentro, existe um hotel nada convencional. Qualquer pessoa pode se hospedar e não precisa pagar nada. Estou falando do Hotel da Loucura, que é um projeto que existe há quatro anos e agora corre o risco de acabar. O hotel existe desde 2012 e é ligado à Secretaria Municipal de Saúde. Seu criador é o médico Vitor Pordeus, que hoje não participa mais do projeto. O objetivo é promover a convivência de artistas, médicos e pesquisadores com pacientes internados por problemas psiquiátricos. É um projeto que a gente atende clientes, usuários de saúde mental, voluntários e ele é aberto a todos. Recebemos funcionários públicos de todo o país, recebemos senopoetas, profissionais de saúde, estudantes, pesquisadores que vêm conhecer o nosso projeto, que é um projeto ligado ao teatro, à educação popular em saúde. É o caso de Miriam Rodrigues, que é paciente há quatro anos. Ela atua em peças teatrais montadas dentro do hospital. Me ajudou muito o teatro, foi uma sobrevivência muito legal. Os pacientes que falavam, hoje dia fala, hoje dia canta, entendeu? E foi muito legal a gente estar nesse teatro. Mas há quem participe como voluntário desse projeto. E em todas as respostas é sempre a mesma, a satisfação de ajudar o próximo. Mudou muito a minha forma de ver o mundo através dessa expressão, através de toda uma construção simbólica e prática, pensar o território, pensar o desenvolvimento do território, pensar as relações. Como as pessoas, clientes do Hotel da Loucura, como incorporam personagens como os melhores atores do mundo. Com uma verdade, com uma presença cênica que a gente vê aqui no Pilé, na Miriam, a gente vê isso, estão inteiros, não estão apresentando. Mas uma mudança na direção do hospital fez com que defensores do projeto temessem seu fim. Um deles é o vereador Leonel Brizola Neto, que realizou um debate público aqui na Câmara Municipal. O principal aqui é esse debate, mostrar para a sociedade a importância de a gente ter um olhar mais humano, um olhar da Prefeitura de fato que vá continuar esse projeto, o Hotel da Loucura, que na verdade de loucura não tem nada. Tem sim de científico e de humano. Participaram do debate, além de defensores do Hospital da Loucura, profissionais da área de saúde que querem conhecer mais o projeto. É o caso dessa psicóloga. Todo esse movimento de tentar ter um trabalho diferenciado e resgatar o que se chama loucura para um ambiente mais próximo, isso faz parte de uma outra forma de ver essa questão. Certo mesmo é que pacientes e voluntários esperam que o projeto, que já existe em vários hospitais, permaneça com toda a força. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que o médico Vitor Pordeus foi afastado porque se mudou para o Canadá sem aviso. Como seu contrato era de dedicação exclusiva, a Secretaria entendeu que o médico quebrou o vínculo de trabalho. O novo diretor é Marcelo Gonçalves Moura Vale. Ainda da nota, foi assegurada a continuação do projeto. Para mostrar um pouco mais do trabalho realizado pelo Hotel da Loucura, uma exposição foi montada no saguão da Câmara Municipal. Antes da abertura oficial da exposição, os participantes do Hotel da Loucura fizeram uma apresentação em frente à Câmara Municipal. Teatro proprietário! Na mostra foram expostos figurinos, fotos e cenários que são utilizados nas montagens apresentadas no hotel. Ainda durante a solenidade, o vereador Leonel Brizola Neto fez a entrega de moções de louvor à direção e atores do Hotel da Loucura. Veja quem foi homenageado na Câmara Municipal. O professor e consultor jurídico Anderson de Oliveira recebeu o título de cidadão honorário. A entrega foi feita pelo vereador S. Ferraz. Já o parlamentar doutor Eduardo Moura entregou moções de louvor e reconhecimento a profissionais da educação. O vereador também entregou a medalha São Francisco de Assis para Patrícia Costa, Sejane Azevedo e Wagner Pereira. Essa honraria entrega pessoas que se destacaram em defesa dos animais. A tradicional rede de farmácias Venâncio foi homenageada com um conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Carlo Caiado. A vereadora Rosa Fernandes realizou sessão solene em homenagem ao secretário municipal de defesa civil, Márcio Mota. Ele recebeu uma placa pelo bom desempenho como servidor público. Em sessão solene no Salão Nobre da Câmara Municipal, a vereadora Rosa Fernandes recebeu a homenagem do Comitê Mundial da Paz de Serviços Prestados à População. E o resumo da semana fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse www.câmara.rj.gov.br Até a próxima!